oi cheguei bem gente quanto tempo né que eu tô aqui gravando vídeo que sempre tô fazendo vlog ou desafios e aí voltamos para vídeos com telas tá nós vamos falar de um assunto que normalmente as mulheres dizem que elas não têm e homens não sentem é homem nunca sente e as mulheres são fortes elas não sentem ciúme né sim sem alguns casos com ciúme quando se sente ciúme a sua imaginação fácil um se liga a pessoa se manda o whatsapp a pessoa essa pessoa não te respondeu e ela está online e significa o que que ela está falando com a falcione que ele está falando com a falcione que ela está falando com o amiguinho onde não tem tu vê coisa não aconteceu na você viu você está mexendo seu telefone aí você recebe a seguinte mensagem amiga a camila pegou o pedro eu nem gosto mais dele odeio ele na verdade ele fica bem sejam felizes tô feliz por eles e a primeira coisa que você vai fazer é o que mudar o seu status em todas as redes sociais tipo não ligo mais pra ele nunca gostei o que vai volta ex bom ex morto coisas assim ou óbvio mandar indiretas no twitter porque gente twitter serve de indiretas porque eu sou o tipo de pessoa que não usa twitter mas quando é para mandar indiretas quando eu tô com ciúme eu baixo twitter só para mandar indiretas você twitter uma coisa assim tipo eu realmente não ligo espero que sejam felizes tipo nada dramático né e depois daquela sua desculpa que você não sente ciúme para sua amiga ela te manda esse áudio você não está com ciúmes não né não mas eu não vou falar nada porque eu sou uma pessoa que ama botar ciúme nos outros eu fico tipo eu odeio sentir mas colocar ó comigo mesmo mesmo que não tenha acontecido nada eu vou fazendo um suspense não sei o que para a pessoa sentir ciúmes porque quando a pessoa sente ciúmes ela fica tipo ela fala a verdade que ciúme vai você falar a verdade impressionante comigo assim com algumas amigas minhas também então quando a pessoa sente ciúme ela fala a verdade entendeu ela mostra se ela gosta da pessoa ou não se você fizer alguma coisa a pessoa não sente ciúme de você ou ela tem problema gente todo mundo sente ciúme não tem uma pessoa na vida que não sente ciúme do seu cachorro da sua mãe da sua família do seu amigo do seu namorado do seu crush você vai sentir ciúme gata então eu já até perdi mas enfim se você fizer alguma coisa para essa pessoa sentir ciúme e ela não sentir ou ela tem problemas ou ela sinceramente caga para você mas se você fizer alguma coisa ela sente ciúme amor vai um dos piores tipos de ciúmes é quando a pessoa não é sua a gente um com um filme que eu acho muito doentio as fãs do dia assim foi a primeira coisa que vira a cabeça e as fãs do dia assim algumas fãs e loucas que se o dia assim tá com a selena odeio a selena se o dia se tá com aquela amiga loira dele odeio aquela amiga loira dele entendeu gente a gente sabe eu sei a minha pessoa tem consciência a minha pessoa tem consciência que se é que é pra nunca será meu não vou sentir ciúme dele e tipo assim tem outros ciúmes que eu acho que eu detesto em ti ciúme de amiga tipo assim as suas amigas vão viajar já com outras assim ficam sete amigas na casa de uma e ou você não foi chamada ou você não pôde ou está doente ou qualquer coisa e você fica tipo no telefone assim ó esperando alguém postar foto esperando alguém colocar alguns nep tipo pra ver o que está acontecendo que você está perdendo para reclamar com a pessoa porque você vai reclamar porque você não vai ficar por essa você não vai deixar assim você não é dessas a gente não é dessas nós não somos dessas a gente vai reclamar com a pessoa porque você não me chamou porque que eu não pude porque você está colocando um snap para eu ver eu não quero ver esses snaps me descuide do snap enquanto você estiver com as suas amigas porque eu não quero ver que eu odeio e tipo sabe aqueles filmes bobos que você fala com a pessoa e ela falar não tem nada a ver mas você sabe que tem a ver isso o filme horrível quando você não gosta de alguém você não gosta de uma garota tipo assim meninas vamos lá você não gosta daquela garotinha chata chato gente lá em cima de todo mundo horrorosa odeio e aí ela vai dar em cima do seu boy só que o que você vai falar com o seu boy ele não vai falar é mas querida deixa deixa você ser de perto a coleguinha tá perto dele quero ver você sofre de ciúmes será que a gente morreu de ciúmes vou pesquisar a procurei aqui não vi ninguém que morreu assim sentir ciúmes cair dura não já vi uma jovem de 16 anos espancada por causa de ciúmes e morre vítima teria saído com o ex-namorado da acusada que não gostou de ter se sentido traída já que as duas conheciam tá vendo eu disse você sempre vai conhecer a colega nunca vai ser alguém que você não conhece sempre tu vai conhecer a colega porque a outra colega tá de olho da sua vida ela olha seu instagram olha seu facebook todo dia ela vê seus netos ela vai atrás dele pra o que fazer você sentir ciúme porque você é trouxa você sente ciúme fernanda que mentira de acordo com o google o que é ciúmes ciúmes sentimento de receio de perder o afeto da pessoa amada de acordo com fernanda luísa o que é ciúmes quando você quer matar alguém porque ela está com seu bófio isso é o pior sentimento do mundo a gente tem todo tipo de pessoas ciumentas e tem gente que tem um ciúme doentio conheço meninas que tipo querem matar a pessoa e também tem aquelas que tipo elas são as que mais sentem ciúme mas se alguém falar pra elas que elas estão com ciúme amor a pessoa morre porque ela não está com ciúme ela nem gosta da pessoa e também tem umas que tipo você fala a pessoa com ciúmes dela então me ajuda e qualquer coisa ela chora até na frente do boi dela que aí é muita sensibilidade muito sensível mas é isso gente estava com saudade de vocês de fazer vídeo falando assim de alguns assuntos é fala aqui nos comentários qual tipo de ciúmes você tem se você é um ciúme doentio se você é um ciúme mais relax ou sei lá e se vocês tiverem alguma história muito bizarra de ciúme coloca aqui embaixo também é agora eu queria tipo que vocês botassem ideias de vídeos aqui nos comentários ou na minha página do facebook que é deixa falar vai estar aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais a página do facebook instagram snap em falar snap eu falo muito no snap gente me segue lá para vocês saberem o que está acontecendo e quando eu posto vídeo eu vejo no snap e na página do facebook se vocês gostaram do vídeo dá um gostei aqui embaixo é se inscreve no canal se você ainda não é inscrito porque que você não é inscrito no canal compartilha o vídeo para as pessoas para os seus amigos ciumentos para o seu boy para saber que você sai de ciúme porque ninguém é de ferro é isso gente espero que vocês tenham gostado beijo fiquem com deus fui